É impossível calcular por enquanto a totalidade do espólio de guerra que caiu em poder das tropas alemãs depois da vitória na França. Vemos aqui aviões semifabricados. E aqui algumas peças de artilharia, entre as quais se encontram quase todos os canhões de grosso calibre que a França possuía. Quantidades imensas de granadas aguardam o momento de serem transportadas. Os depósitos de petróleo do povo de Brecht foram incendiados pelos ingleses antes da entrada das tropas alemãs. O petróleo escorre dos depósitos para o mar que ardem labaredas numa grande extensão. O Führer visitou os velhos territórios imperiais de Alfaça e Lorena. Passando a ponte de Kele sobre o reino que foi destruído pelos franceses. Sobrevoando as ondas de criticações francesas. O monumento ao autor da linha Maginot, outrora considerada como inexpugnável e que é hoje, na maior parte, o monte dos trofos. O Führer in Strasswoldo. No regresso a Berlim, o Führer foi saudado pelo povo durante a viagem com demonstrações de carinho e de gratidão. No regresso a Berlim. No regresso a Berlim. A cidade de Berlim prepara, entretanto, uma recepção inolvidável. As ruas da estação até a chancelaria do Reich transformaram-se em verdadeiros tapetes de flores. A cidade de Berlim. O Zúbio O Zúbio O Zúbio